Você gostou do seu cabelo? Amei seu cabelo, zica. Dá muito menos trabalho de lavar, porque cabelo comprido dá um trabalho pra secar, né? Agora o Pedro não consegue mais puxar. Hum, que desacerto. Mas não dá pra pegar só no cotoquinho, na pontinha? Ligiro? Então, é que ele gostava de amarrar e amarrar. E fazer, dar um nó na mão e puxa, e vai lá, e vai de cabresto. Sim, pô, pô, pô. É. Tá bonito. Tá da hora, gostei, gostei.